Como que é a relação do estresse com a nutrição em geral, a alimentação? Bom, existem pessoas que quando ficam ansiosas, que tendem a comer... Pessoas que tendem a comer menos no geral. Quando estão ansiosas, comem menos, menos, menos. E pessoas que tendem a comer mais, quando estão ansiosas, comem mais, mais, mais. Por isso que é importante a gente ter um manejo do estresse, da ansiedade. Ultimamente a gente anda num... A gente vive num ambiente que nos cobra full time. Um ambiente que é extremamente... Faz com que a gente não... Sempre tenda a ir pro lado mais cômodo. Que é o lado do prazer imediato. Que é um ambiente que a gente vive que tem estímulos full day, o dia inteiro. Então, a gente tem que se esforçar muito hoje em dia pra ser saudável. A gente vive num ambiente que os cientistas falam que é um ambiente obesogênico. Antigamente eu falo que pra comer o brigadeiro era na festa da minha priminha uma vez por ano. Hoje em dia é brigadeiro se eu desço aqui na padaria tem. Na escolinha aqui do lado tem também. Em todo lugar tem. Então, a gente vive num ambiente que tem esses estímulos o tempo inteiro. Então, a gente tem que ser muito forte assim pra não descontar na refeição em si. E a indústria alimentícia, eu digo, a mainstream quer que você faça isso. Exato. Exato. Mike Lange feliz. É, total. E aí eu penso assim, pacientes minhas que tem esse perfil, pacientes meus que tem esse perfil, de querer descontar na comida, tem que achar outra coisa pra válvula escape não ser a comida em si. Que é o maior desafio. Então, eu falo assim, cara, final do dia quando você tá cansada, você acaba descontando na comida, vai achar outra coisa pra fazer. Entendeu? Vai, sei lá, tocar um instrumento, vai fazer esteira andando, ouvindo a música que você gosta no celular. E aí quando eu tenho paciente minha, por exemplo, que eu atendi essa semana super estressada na hora do almoço. Eu falei assim, cara, almoço ouvindo ópera, entendeu? Ela gosta de ópera. Mais velha. Eu falei assim, almoço ouvindo ópera. Então, tentar achar técnicas e saídas além da nutrição pra fazer com que você não fique tão ansioso assim, sabe? Eu acho que não necessariamente você tem que fazer yoga, né? Eu não sou a pessoa da yoga, por exemplo. Já achei muito tempo que eu tinha que ser, eu acho que cada pessoa tem que achar seu esporte, sua, né? É, onde você desconta. Exato, exato. Eu gosto de luta. Ah, você gosta de luta? Sim. Sério? Gil o quê? Gil. Que legal, que legal. Nossa, eu acho que faz toda a diferença. Total. Eu só comecei a me preocupar mesmo com a minha saúde depois que eu comecei a fazer um esporte assim. Sim. Que eu gostei mesmo, né? Quando eu fazia só musculação, eu sei lá. Sim, nossa, total. Eu falo, claro, existem pessoas que amam, mas eu falo que é muito legal você ter um esporte. É muito legal. É muito legal você ter um esporte. Eu peguei muito isso do, meu tio foi atleta já, e ele sempre falou assim, Bruninha, você tem que ter um esporte. Porque eu acho que, querendo ou não, você acaba fazendo um grupo de amigos dentro desse esporte, ou não, né? Mas você acaba, assim, dando valor, sabe? Acho que o esporte ensina muito da vida, né? Se você pegar um atleta aí de ponta, é um cara totalmente disciplinado, assim. E você fazer um esporte, que era o que a gente estava comentando, você fazer uma atividade física, você não vai sair da atividade física, né? Da academia e querer comer uma junk food, né? Uma comida hipercalórica. Você vai querer sair da academia e comer uma coisa saudável. Então, pensando em ansiedade e alimentação, quanto mais hábito saudável você tiver na sua vida, mais saudável você vai ser. Então, eu sempre falo pro meu paciente, comece e termine o dia olhando pra você, por mais que você tenha 15 minutos. Então, comece o seu dia fazendo alguma atividade física, nem que seja, sei lá, 20 minutos, eu prefiro que seja menos tempo, mas mais constante. E termine o dia também lendo um livro. Eu passo o livro pros meus pacientes lerem. Termine o dia lendo livro. E não no celular. Se você ficar no celular, no Instagram, você vai ficar cada vez mais ansioso. Então, a gente tem que pensar em hábitos diferentes pra poder implementar na nossa rotina pra que a gente não seja tão vítima aí desses estímulos imediatos constantes que a gente tem. É, a gente, aquele livro fala sobre isso, né? A gente vive na nação dopamina. Estímulo o tempo inteiro. É, exatamente. E é muito, quando você tem esse estímulo o tempo inteiro, você não vai querer pegar o caminho mais árduo, né? A gente quer coisas rápidas, atalhos. Só que os atalhos não vão nos trazer tantas conquistas e tantos valores do que uma coisa mais árdua, né? O que eu gostei mais desse livro foi que ele conta a relação do prazer com o sofrimento. Então, quanto mais prazer, assim, rápido você tem, você sofre mais. Sim. E quando você se coloca em situações, às vezes, de sofrimento, igual fazer uma maratona, por exemplo, você tem muito mais prazer. Sim, total. Nossa, total. Acho que dois momentos mais incríveis da minha vida foi quando eu terminei a maratona e quando eu passei no mestrado, que foram coisas que eu, assim, ralei muito pra conquistar. E eu valorizo muito isso, assim. Acho que foram momentos que, de fato, me mudaram, assim, sabe? Eu acho que quando a gente começa a entender, a virar a chavinha de que a gente tem que ser protagonista de tudo que a gente tá fazendo, ir atrás, que por mais que alguém te dê alguma coisa, né, por mais que você tenha muita coisa, quando você vai lá e conquista o prazer, pra mim, é insubstituível, assim.